O poema chama Lara não está. Tem o mundo, mas não tem ela. Tem aviões, vitrines, vozes andando por satélite, crianças na escola, mas não tem ela. Tem um homem no aeroporto, um bebê desmamado feito um soco, tem um pássaro a mais no céu de São Paulo. Tem o mundo e o outro lado, tem cena de filme sem trilha, tem violência e cura, a vida virando adaga, a vida dura, a vida faca, tem roupas na mala, brincos sobre a mesa, palavras de amor rabiscadas, tem uma dor sem fronteira, mas não tem ela. Um, dois, três, quatro. Tem o mundo, mas não tem ela. Tem o mundo, mas não tem ela. Tem aviões, vitrines e pérolas, mas não tem ela. Tem um homem no aeroporto, um cavalo correndo solto. Tem crianças na escola e algumas certezas, tem os brincos sobre a mesa, tem os vícios e os livros e o silêncio da casa, tem os meus precipícios pra nada. Tem a sala vazia e o filme sem tela, todas as pelotas, todas as pelotas, tem o mundo e o outro lado. Tem o passo que não foi dado, tem o pássaro a mais no céu de São Paulo, tem o mundo, mas não tem ela. 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 Tem aviões, vitrines e pérolas, mas não tem ela. Tem os sonhos e os vícios e o silêncio da casa, tem os meus precipícios pra nada. Tem a sala vazia e o filme sem tela, todas as pelotas, todas as pelotas, tem o mundo e as pelotas, tem a sala vazia e o filme sem tela, tem os sonhos e os vícios e o silêncio da sala, tem os meus precipícios pra nada. Tem a casa vazia e o filme sem tela, todas as melodias pra ela.